Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Cadê meu amor? Não tem Cadê meu xodó? Não vem Cadê meu querer? Não vem Cadê a saudade daqui? Não sai mais daqui Cadê meu amor? Não tem Cadê meu xodó? Não vem Cadê meu querer? Não vem Cadê a saudade? Tá aqui Não sai mais daqui Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Eu gosto da vida, ela é que não gosta de mim Legenda Adriana Zanotto